Bom, vocês conhecem todos os personagens de One Piece, mas... como crianças? Tipo, literalmente, quando eles eram crianças? Bom, eu não assisti o One Piece, mas eu leio One Piece, então muitos personagens eu não conheço na forma criança. Só que aparentemente já foi mostrado, eles criança, e um cara fez um vídeo em que basicamente ele pega todos os personagens possíveis de One Piece e mostra como que eles eram crianças. Tem alguns que eu conheço, é claro, tipo Shanks, Ace, Luffy, Sabo, Lau, tá ligado? Agora, Doflamingo, Irmão Doflamingo, Corazon, mas tem muitos que eu não conheço quando eram crianças. Será que a gente vai ter um Mihawk criança? Como será que seria um Mihawk criança? Eu não imagino um Mihawk de nenhum jeito, eu não sei do jeito que ele já é, tá ligado? A única vez que eu vi ele foi no bagulho do Roger, ele não era uma criança, tá ligado? O Bucky também criança, eu já vi. Bom, como será que são os personagens de One Piece criança? Vamos ver isso hoje nesse vídeo aí desse carinha, mano, ele fez. Vamos dar uma olhada. Arlong, Baby Five, olha o... Ah, olha, o Rob Lux e Bartolomeu. Nossa, o Bartolomeu era muito estranho, moleque, caraca. Ele era muito estranho. Ah, ele é o Arlong True? Acho que não, né? Hawkins. O Hawkins é o Hawkins, eu já vi, se eu não me engano. O Bellamy. Kuma? O quê? Esse aqui era o Kuma? Hã? Que? As orelhadeiras do chapéu, então, é isso? Acho que é de chapéu, então. Caraca, o Kuma não tem nada a ver, mano. A boa Hancock. Ah, ela é bem parecida com o que ela já era. O Brook. Caraca, o Brook foi realmente mostrado? Ele é assim mesmo criança? Caramba. A boa Sandersonia. Tá. Kizaru. Ah, o Kizaru criança, mano. Caraca, que da hora. O Kizaru criança, que da hora, mano. Não tem nada a ver com a cara de bosta que ele tem hoje em dia. Mas continua tranquilo, né, amor? Linho tranquilo e pá. Caraca. Boa Marigold. Essa eu não conheço. Ó, o bug eu já vi. O bug realmente é assim. Caraca, ela foi em HD até. Kemi. Não sei quem é. Perospero. Também não conheço. Charlotte Brulé. Ah. O nariz dela não era feio. Né? Era... Ah, foi aqui que ela pegou na tua cicatriz. Caraca. Ó, o Katakuri. Caraca, o Katakuri criança e quase dentro do Katakuri adulto. Muito igual, mano. Muito, muito igual mesmo. Só muda que não tá usando o bagulho pra cobrir a boca, tá ligado? Muito parecido. Tipo, muito, muito parecido. A Big Mom eu já vi também. Ela é criança real. Por causa da história do bolo. Capone Beige. Caraca, ele era assim. Pudding. Ah, menina dos três olhos. Crocodile. Ah, o Crocodile. Olha o Crocodile. Que daurinha. Do Flamingo eu já vi. O Rosinante também já vi, que é o Corazão. O quê? Existe uma foto do Mihawk criança. Caraca, que impressionante. O olho dele sempre foi amarelão, velho. Ele sempre foi desse jeito. Caraca, que impressionante. Existe uma foto do Mihawk criança. Meu Deus. Ó o Freak. Freak criança. Nossa, não tinha nada a ver com o Ciborgue. O Kid. O Kid desde então já gostava de uns bagulhos estranhos. Barba branca. Para. Para. Esse aqui era o Barba Branca? Tá brincando que esse aqui era o Barba Branca, mano. Esse aqui era o Barba Branca? Como assim, mano? Gaimon. Esse Gaimon não tem a menor razão de quem seja. Mas esse aqui era o Barba Branca? Caraca, não tem nada a ver. Nada a ver. Caraca, nada a ver mesmo. Gaimon. Hina. Ah, Ayamato. Criança. Que bonitinha. Tomou um classete anime. Que bonitinha. Hachan. Parecia um polvo mesmo. Sabe que criança. Ó o Moria. Nossa, o Moria sempre foi estranho. Chou, chou. Ah, pô. Ó o Jinbao criança. Nossa, ele sempre teve a mesma postura, velho. Inurashi. Não conheço. Jewelry. Não conheço. Laboon eu já vi também criança. Óbvio, por causa da história do Brook. Kiko Nojo. Momonosuke. Eu já vi ele velho. Eu já vi ele. Agora eu vi aqui que... Ah, tá. Doodem. É. Kobe. Ah, o Kobe eu já vi também. Kozuki Hiyori. Não conheço. Koala. Ah, não conheço também. Kurobe. Não conheço. Kuzan. Caraca. Como assim, mano? O Almirante andava com um saco de roupa e uma cachaça no adoraço, velho. Como assim, velho? E ele usava um óculos. Diferente do negócio que ele usa hoje em dia que é meio que pra dormir, né? Caraca. Que diferente, mano. A Nami. É a Nami criança que bonitinha. Ó o Love Love também. Já vi já. O Marco. Nossa, o Marco sempre foi calmo, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara é o inimigo do cabelo, velho. Vivi. Não conheço. Perona. Ah, tá. Acho que é da fruta do Kino, né? Sempre foi estranho. Nodico. Pedro. Ah, tá. Esse leopardo. Não conheço. Da fruta do leopardo, provavelmente. Nico Robin. Caraca, Nico Robin criança é de assustar, hein? Caraca, Nico Robin criança é muito de assustar, hein? Meu Deus do Nico Robin criança. Eu vejo isso aqui na minha frente, velho. Eu saio correndo a Nico Robin criança. É de assustar. Olha o Ace. É o Ace, hein, já viu? Vivi. Man, isso aqui é oficial. O Kaido era assim mesmo quando era criança, mano. O Zoro eu já vi também. O Kaido era assim mesmo quando era criança, mano. Já tinha... Sempre teve chifre. Caraca, o Kaido sempre foi assim desde criança. Sabo. Shanks. Já vi também. Zoro, Sabo e Shanks. Já vi. Shirahoshi. Não conheço. O desgraçado do Akailo! Caraca, desde criança já parecia um miserável remelento chato, brincadeira. Caraca, ele andava com um saco de pão na cabeça. Mano, todo mundo da época mais antiga era mais ferrado. Você compara pra ver, né? O Barba Branco, o Akaino, o Kizaru... Kizaru não, né? Mas, tipo, o Aokiji, tá ligado? Todos são bem ferrados, mano. Como que deve ser o Barba Negra, criança? Olha o Sengoku. Caraca, o Sengoku não era nada ferrado. O Sengoku é um milionário perto de todo mundo. Esse Spandane também. Olha o Smoker. Peraí. Ah, tá. Meu Deus, eu pensei que ele tava com alguma coisa na boca. Falei, mano. Ele era só uma criança. Olha o Seng. O Seng eu já vi já também. Viu ele tomando um cacete quando ele tinha um capacete. Tá chique, não conheço. O Lau já vi já também. O Lau criança. Cabeçudo, parecia um cogumelo. Viola. Vista. Ah, tá. O Sopa. Não, o Sop. Ah, ele não tinha um narigão tão grande quando ele era criança, né? Ah, o... Todo mundo do Winsmook eu já vi já criança, pô. Eu vi por causa da história do Seng. Todos os Winsmook eu vi quando era criança. Porque eles batiam no Seng, né? Então, tipo, eu vi bastante. Caraca, o Garp! Pô, ele tá com o bagulho do Sapo na mão. Caraca, ele sempre tem... Oxi. Não, esse aqui não é o Garp, não, é? Não é o Garp, não, pô. Esse aqui não é o Garp, não. Deve ser alguma coisa bugada. Como é que ele tem duas cicatrices? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo. No futuro, ele só tem uma do lado. Oxi. Sumiu as cicatrices do cara? O cara foi apagando as cicatrices com o tempo? Esse aqui é o Garp? Será? Acho que não, né? Wanda. Como é que parece? Jabura. Cicatrices do cara cresceu, ficou o rosto inteiro. Califa. Foucorro, não conheço nenhum desse. Bueno, eu conheci sim. Cara, ele sempre pareceu um touro. Cacu. Comadori. Eu quero ver o Barba Negra, mano. Criança, eu tô curioso pra ver. Abu. Eu quero ver o Barba Negra criança, mano. Até agora eu não vi. Killer. Será que não deve ter o Barba Negra criança? Nossa, eu quero muito ver o Barba Negra criança. Muito, 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 muito mesmo. Tá passando muitos personagens que eu nem conheço, velho. A maioria eu nem conheço, na moral. O que eu tô vendo aí. Esse Josu eu conheço, que é da Diamond. Ideal, eu não conheço. O Chop. Chop, eu conheço só. O Chop era um... É, ele era um bicho normal antes de comer a fruta. Nekomamushi. Cavendish. Ela que tem um Cavender. É dela? Um Cavender na arma? Então... Essa menina aí, Cavendish? Deve ser, né? Orlumbus. Sai. Rogibaki. Cara, o cara faz experiência em rato, velho. Cara, eu quero ver o Barba Negra criança, velho. Deve ter o Barba Negra criança. Não é possível que ele vai ter o Barba Negra criança. Tem um que tá aparecendo um monte que eu nem conheço. Nossa, o Trebol sempre foi feio demais, mano. Judiado. Meu Deus do céu. Arremessado. Delinger. Nossa, o Trebol arremessado. Meu Deus do céu, ele nasceu triste. Olha o cara da fruta do... Do... Da Spin. Gladius, Laudy. Olha o Laudy. Não conheço, mas pelo menos eu vi que ele ficou careca com o tempo, né? Nasceu com o cabelo, pelo menos. Não é igual o Marco, que sempre foi calvo. Senhor Pink. Oxi. Ele sempre teve a Venom, então? Esse coisinha aqui? Ele comeu a Venom quando era criança? Porque, bom, ele tá todo com o bagulho de Venom aqui. Mas isso aqui também é suposição, né, velho? Alguns outras, essas posições, alguns devem ser real. Salve, Death. Caraca, mas ele já parece criança aqui. Oh, não tem o... Não tem o Barba Negra, mano. Mas aí eu fui lá e procurei. Caraca, o Barba Negra criança, velho. Parecia... Parecia o Sop, mano. Caraca, parecia o Sop, na real. Parecia muito o Sop, velho. Caraca, moleque. O Barba Negra criança parecia muito o Sop. Tipo, lembrava um pouco o Sop por causa do cabelo e pá, e tal. Os cabelos mais pro lado aqui. E também lembrava o Kizaru, mano. É o Kizaru, né? Ou o Kij. Coitado do Marco, ela sempre foi calma. O destino do cara foi ser calmo, né, velho? Complicado. Bom, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Esse foram alguns personagens de One Piece, quando eu era criança, né? Bom, quem me impressionou muito foi o Marco, cara. Eu não acredito que o Marco sempre foi calmo, velho. Coitado do Marco, velho. O destino é cruel mesmo, né, mano? Fui. Tchau, tchau.